Beija-Flor 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 Estou aqui, vivendo esse momento lindo Todas as marinhas, eu venho a minha dança Lá do céu, do samba faço oração Poema, emoção, eu já tô Chegou a hora de voltar pra fora a felicidade Da alegria de falar do rei De mostrar pro mundo essa simplicidade Meu beijo, amor, chegou a hora De voltar pra fora a felicidade Da alegria de falar do rei De mostrar pro mundo essa simplicidade Meu beijo, amor, chegou a hora De voltar pra fora a felicidade 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 De voltar pra fora a felicidade